Bom, já recuperei o motor, já fiz a manutenção dele, troquei os rolamentos, pintei, aí eu fiz essa ligação rápida aqui ó, só pra fazer um teste nele, ok? Pode girar agora que não tem problema. Ok? Não tá cantando mais. Ele é 220 tri fase. A hora que para agora... Tá bom? Tá girando livre, não tá travando, ele gira até o final da velocidade dele e o motor tá... Bom, esse aqui é o motor do desempenho, nós vamos fazer uma manutenção corretiva nele. Por que corretivo? Porque ele já tá travado, ó. Poderia até ser uma preventiva. Porque se ele tivesse funcionando normal, seria uma preventiva, mas como ele já tá travando, ó... Tá travado já. Então já é uma corretiva, ok? E eu já desliguei os fios. Agora nós vamos desmontar ele e vamos tirar a polia pra ver se é só os rolamentos, ok? Ok? Tentosa panela Tenta 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 E aí Tenta 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 Bom, para o vídeo não ficar longo eu já soltei os parafusinhos, as porquinhas, agora vamos desmontar ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é uma sujeira, só que crosta de ver. Vamos lá. 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 Tá travado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. e ele não tá ruim tá bom o isolamento tá bom isolamento tá bom os dois lados dá uma limpada nele ok bom agora nós vamos tirar a polia vou tirar a polia para poder sacar o rolamento e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Uma chaveta. Agora eu vou tirar o rolamentinho aqui. Está vendo? Olha como está travado. Olha. Está travado. 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 Prontinho. Já vamos sacar o rolamento. Olha como é que ele está. Olha como é que ele está. Está travado. Olha como é que ele está travado. Beleza, o eixo está bom, a sede do eixo está bom, a sede da tampa está boa, é só o rolamento mesmo. O rolamento é esse aqui, daqui a pouco eu vejo o número, o motor já está recuperado, já lixei as partes, já pintei, só não pintei essa parte aqui, rolamentos novos, esse daqui é 6202 da tampa, 6203 do eixo, da parte do eixo. Ok? Nós vamos usar esse corretinho aqui de nylon, para não estragar, para a hora de montar e as chaves adequadas. Vamos começar a montagem do motor, ok? Vamos lá, vamos lá. Olha, vamos lá. Então, vamos lá. ele está lacrado, blindado para não ser o já bom, dando continuação aqui na montagem do motor eu já coloquei o rolamento desse lado tá certinho ok e agora nós vamos montar ele aqui tá já coloquei o rolamento do outro lado também já passei um óleo então vamos lá ó as paletas também estão tudo certinho não tem nenhuma quebrada de ventilação tá óleo Vamos lá. Aqui do outro lado, como eu já coloquei o rolamento lá, não pode deixar de colocar essa arroela aqui, tá? Pera aí. Essa parte aqui tem que tomar cuidado para você não arrebentar os fios lá de dentro, tá? Então, vamos lá. Isso aí. Você põe uma rolinha. O rolamento não está folgado não, é porque está solto aqui e aqui. Depois que eu encaixar aqui que eu vou ajustar ele e bater, tá? E você montando dessa maneira, a chance de ele ficar torto é menor. E aqui é o terminalzinho para você ligar o aterramento. E aí 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 Aqui você vai usar uma chave 3 oitavos e uma 516. 516, 516 você usa na cabeça do parafuso e 3 oitavos na porta. Agora aqui, ó, o que que acontece, ó Encosta, você vai apertar cruzado, encosta esse. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Prontinho. Ok? Barulho nenhum. Agora eu vou... Fazer a ligação... Do... Aqui dos cabos. Vou deixar ele guardando aqui dentro. Eu ainda vou arrumar os cabos ainda. Tá? 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 Estimulados. 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 aqui ó, soltou aqui, abre aqui e faz a ligação, tira aqui ó, aí volta com ele de novo, aí travo aqui, desse lado aqui pronto isso aí bom, aqui então vai faltar, pra terminar a parte do motor, falta só dar uma arrumadinha nessa folia aqui, mas eu vou já explicando o que que vai acontecer aqui ó, essa folia tá boa, se aqui dentro ó, tivesse liso igual aqui ó, onde pega a correia, ela já tava gasta, então do jeito que ela tá aqui, ela tá boa, porque a correia não tá pegando no fundo, esse zinabra aqui ó, é muito bom, porque a correia ainda tá boa, não tá pegando no fundo tá, então eu vou dar só uma arrumada nela, dar uma limpezinha boa nela e eu vou passar uma tinta nela, uma coisa que não tem nela ó, se vocês olharem ó, é o canalzinho aqui ó, com o parafusinho, aqui ó, tem que ter aqui um parafuso, aqui em cima, pra você travar pra ele não andar, tá bom, então essa aqui não tem, aí eu vou fazer um furo aqui e vou fazer uma rosca aqui ó, pra colocar um parafuso aqui ó, ok, e depois fazer a base, então essa parte aí é só ó, tá bom, 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 tá bom Vamos lá. 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 Atenero também Dá uma ligadinha Para vocês verem Então vai ter que abrir Vou olhar Atenero